Boa noite, Cuca. Vamos dar início então à entrevista coletiva com o treinador. Primeira pergunta do Emerson Pansieri da Rádio Itatiaia. Vamos lá então, Cuca. Boa noite. Pansieri da Rádio Itatiaia. Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre até como trabalhar com a cabeça desses jogadores, né? Porque há tanto tempo sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, né? Era uma invencibilidade de 18 jogos. Como é que faz agora para reunir essa turma toda? Até porque na quarta-feira já tem outro jogo importantíssimo, né? A Copa do Brasil já vira chavinha. Bem, isso é o trabalho meu agora, que tem que existir, né? O trabalho do comandante nessas horas é que tem que pôr o navio no prumo, o caminho certo. Não é um descuido, uma saída do prumo que vai fazer a gente perder a rota. Nós temos, tínhamos antes do jogo, 39 pontos a disputar. Se nós vencêssemos todos os 39, nós íamos fazer 95 pontos, coisa que a gente sabe que é praticamente impossível, quase impossível. Então a gente vai perder, vamos perder mais 10, 12 pontos ainda. Ninguém vai ser perfeito de vencer todas as partidas, né? A gente tem que ter estrutura, tem que ter alicerce, tem que ter costa larga para absorver o impacto grande de uma derrota. E isso sou eu o culpado, porque quarta-feira eu cobro eles para fazerem um jogo bom e vencerem. Então eu não posso de forma alguma vir aqui culpar A, B ou C, porque nós perdemos. A derrota, ela cabe ao treinador. Então eu assumo a derrota, assim como ajudei algumas vitórias, hoje as próprias trocas não foram tão eficazes. E nós, mesmo jogando bem, eu acho que nós jogamos um bom jogo, fomos superiores em todos os quesitos de uma partida de futebol, mas pegamos. Quando tínhamos o jogo à mão e o adversário não criava oportunidades de gol. E se abriu, claro, os contra-ataques, nós perdemos de fazer o segundo, perdemos de fazer o segundo. E numa saída de bola, então quando você taca o time saindo, nós erramos um passe e tomamos uma bola por dentro, onde os laterais já estavam prontos para começar a jogar, tomamos o gol. O outro gol é consequência, lógico, desse gol, um rebote mal marcado, cruzamento, o Atlético-Goianiense acabou fazendo o segundo gol. Mas, repito, no campeonato de regularidade existem tropeços e nesses tropeços a gente tem que saber recomeçar. Perdemos uma invencibilidade de 18 jogos, doloroso para todos, sem dúvida nenhuma, para o torcedor principalmente, eu sei. Mas a vida continua e amanhã, hoje já recomeçamos no vestiário o trabalho. Nós temos que empunhar a bandeira da vitória, de ganhar novamente e seguir assim. Quando houver tropeço, a gente tem que saber administrar, ter as cobranças internas como a gente vai fazer e ter a responsabilidade maior. E, assim, sabe, às vezes a gente não entende as obras de Deus assim no primeiro momento, o que acontece. A gente se revolta, fica bravo por isso, por aquilo, mas tudo tem um motivo na vida. Então, eu tenho muita fé que as coisas acontecem para ter abriu o olho sobre algumas coisas. E, quem sabe, essa derrota de hoje, ela sirva-nos para abrirmos o olho nesses 50 dias que faltam de campeonatos para nós. Então, se pode ter certeza que dessa derrota nós vamos fazer, virar vitórias como a gente vinha fazendo. Pode o torcedor estar triste, chateado, mas não perca a confiança. A gente precisa de você junto com a gente nessa empreitada que a gente está. Acidentes vão ocorrer, vão como aconteceu hoje, mas a gente promete a vocês deixar a vida, deixar o espírito, a alma lá dentro. Às vezes, você não consegue 100%, mas nós vamos tentar.